Oi amor, eu tô pronta, você já tá chegando? Ah, que bom! Tá aqui na rua, tá virando na rua. Tá bom, onde é que nós vamos? Surpresa? Ah, lá vem você com essas surpresas de novo. Tá bom amor, eu também tô com saudade. Olha, eu vou lá pra fora então, já que você já entrou aqui na rua. Ai meu Deus, ele tá chegando, ele tá sempre fazendo surpresa pra mim. Olha ele lá! Ai, vem logo amor, eu tô te vendo aqui. Ele vem se arrastando pra palpitar meu coração. Minha princesa Emily! Oi amor! Nossa, que saudade que eu tava amor. A gente se viu ontem. Eu sei, mas olha aqui o que eu trouxe pra você. Essa que era surpresa? Não, tem outra surpresa muito maior do que essas meras flores que eu trouxe pra essa linda flor que é você. Ai, você é tão romântico. Amor, o que você achou desse meu carro novo aqui? Ah, você gastando e ostentando, né? Eu já falei pra você parar com isso. Tá, eu tô maneirando. Eu melhorei já bastante, né? Em relação a isso daí. Eu vou ter uma conversinha com o Rodolfo, hein? Tá bom. Olha só, você vai... Leva as flores, amor. Não guarda lá dentro não. Tá, tá bom. Mas olha, eu vou escolher um lugar pra gente comer. Ai meu Deus, tem certeza? Tem, porque você fica com essa mania de me levar pra lugar caro. Vambora que eu vou te levar pra comer o melhor sanduíche dessa idade. Tá bom, confio em você, hein? E é barato, hein? Eu não gasto seu dinheiro não. Sou uma namorada legal. Só quero ver. Pode encostar aqui, pode parar aqui. Onde? Nesse aqui? É, no Barroso, tradicional do Brookhaven. Nossa, lanchonete... Já ouvi falar dela, mas nunca entrei numa lanchonetezinha barata desse jeito. Olha, essa lanchonetezinha já teve uma grande história de amor do Arthur e da Larissa, tá bem? Então, você vai querer comer um sanduíche? Arthur e da Larissa, eu já vi da tua Larissa. Você para com essa mania de só querer comer da cara, porque isso não é legal, amor. Mas também eu privo pela higiene também, eu preso pela higiene, né? Não, mas aqui é limpinho, tá? Tá bom, então eu confio em você, amor. Eu te amo. Vamos. Vamos pra comer bem gostosinho. Ah, ela é mais linda. Eu tô apaixonada por ela. E aí, você vai beber o quê? Ah, não sei. Um suquinho. O que que tem aqui de bom? O que que você me indica? Eu vou comer taco. Ah, lá está o meu alvo. Ai, amor, eu pedi taco. Você pediu o quê? Cachorro quente, né? Sim, cachorro quente. Você vai gostar. E aí? O que que você achou? Eu não sou muito chegado, não, em comida mexicana. Eu prefiro comer um cachorro quente. Tá delicioso, por sinal. Viu? Te falei. Tá muito bom mesmo. Amei. Eu te falei que não era pra gente gastar muito dinheiro, tá? Você para, amor, de todo dia querer me levar pra um restaurante caro. Mas o que que eu posso fazer, amor? Você merece. Eu sei, amor, mas a gente tem que combinar as coisas, tá? Eu não tô acostumada com isso. Tá bom, eu não tô acostumada a ser apaixonada assim com você. Então vem cá fazer uma foto comigo. Tá bom, vai me mandar essa foto? Mando, vou botar na capa do meu telefone novo, que aliás, você comprou, né? Para, amor. Sim, mas eu vou te dar um novo, tá? Um telefone novo. Eu estou satisfeita com esse, amor. Para de comprar as coisas pra mim. Olha, eu gosto de você de qualquer jeito. Não precisa comprar o mundo pra mim. Você gosta? Eu amo. Ah, tá? Que susto, amor. Te amo tanto. Eu tô meio no susto quando você falou. Eu só gosto. Não, você... Ai, você tá um carente. Doeu até no meu coração quando você falou gosto. Ah, dá aqui um beijinho, ó. Eu até fechei meu olhinho. Ah, você tá tão linda. Que cabelo... Que linda. Ah, tá bom. Agora eu vou entrar pra dormir, tá bem? Tem certeza? Você não quer mais ficar... Quer sair, não? Não, nada de sair. A gente pode ir pra um barzinho, alguma coisa assim, uma discoteca. O que você acha? Não, amor. Olha, vai pra casa, hein? Me liga quando... Me passa mensagem, tá? Que eu já vou dormir. Tá bom, meu amor. Boa noite. Quando eu chegar em casa, eu te passo uma mensagem dizendo que cheguei. Tá bom, meu amor. Só pra avisar. Beijo. Vai com calma. Tá bom. Nossa, ela é tão linda. Agora eu vou acelerar a minha máquina. É. Mas antes eu tenho que andar devagarinho pra ouvir barulho, né? Ai, gente, eu não acredito que a minha vida mudou tanto. Eu morava naquele barraquinho. Eu procurava emprego. E agora eu tenho um amor pra vida toda com essa casa linda. Olha, ele já tá mandando coraçãozinho pra mim. Ai, meu amor. Boa noite. Eu vou dormir e sonhar com você. Já tem três meses que a gente tá namorando. A gente tá tão apaixonada. Eu acho que nós somos um casal de almas gêmeas. Eu nem acredito. Eu tava revivendo a história do Arthur e da Larissa hoje lá no Barroso. Incrível. Ai, onde será o senhor Enzo Rit que não chega? Estou preocupado. Ó, falei. Fala o meu nome, senhor Rodolfo. Falei, menino Rit. Você fica me deixando muito preocupado. Ué, como assim, Rodolfo? Por quê? Onde você estava? Rodolfo, eu não te devo explicações, né, Rodolfo? Pelo amor de Deus. Você é pago pra ser meu chofer empregado, né? Pela sua cara estava com a menina Emily, não é isso? Claro, claro. Nós somos amigos, Rodolfo. Eu tenho que falar pra você. Rodolfo, eu acho que eu tô completamente apaixonado por ela. Acho que eu vou pedir ela em noivado. O que você acha? Noivado, menino? Eu sei que só tem três meses que a gente está junto e tal, mas eu sou completamente apaixonado por ela. Nunca senti nada igual. Eu sei, eu conheço a sua vida toda. Eu praticamente te criei, menino Enzo. Claro, Rodolfo, eu sei. Então, eu acho a menina Emily uma menina, assim, muito jeitosa e pés no chão, ao contrário de você. Olha, você sabe que eu tô melhorando. Eu tô me esforçando. Olha ela aqui. Ah, ela tá respondendo aqui. Bom, eu tive que falar com ela que eu ia passar mensagem assim que chegasse em casa, sabe? Muito bem, porque pro Rodolfo aqui você não avisa nada, né? Eu tô todo dia aqui contigo, olhando pra essa tua cara com os dentão aí aparecendo, Rodolfo. Deixa eu ver as fotinhas que vocês tiraram hoje. Olha aqui, Rodolfo. Olha, ela é linda, Rodolfo. Ela realmente é muito bonita. Se aproxima. Vem cá, Rodolfo. Fica aqui do meu lado. Sim, sim. Eu vou dar uma olhada agora. Olha aí, Rodolfo. Ela é muito bonita, Enzo. É, tira o olho, hein, Rodolfo. Não, vocês fazem um casal muito especial. É porque eu sou bonitão também, né, Rodolfo? Parabéns, menino Enzo. Parabéns. Foi muito bom você. Não me respondeu, Enzo. Que você é bonitão? É, sou um bonitão, né? Bom, eu praticamente te criei, né? Eu te tenho assim como um filho pra mim. Ah, sim, claro, Rodolfo. Eu te tenho como um segundo pai pra mim, né? Então vamos lá. Os pais sempre foram... Viajantes, viajantes. É, tá. Você sempre costuma falar isso, né? Você tem uma mania de defender meus pais, mas tudo bem. Ah, então parece que aqui aquele riquinho, aquele bilionário deixou essa casa pra esta garota, pra namoradinha. Eu vou entrar aqui, tudo fechado, tudo escuro. Aquela garota já deve estar dormindo. Deixa eu subir aqui, calmamente. Olha ela ali. Deixa o seu like, like, like. Eu vou botar um sonífero pra ela e vou sequestrar ela. Ah, ah, ah. Dorme, bela adormecida. Dorme agora, vem aqui no colinho do papai. Vou te levar pra um lugar onde ninguém vai te achar. Só com dinheiro mesmo, que eu, riquinho, vai te encontrar. E assim eu vou me vingar. Vai por aqui, vem aqui pro carro. Agora você não vai acordar. Vamos embora. Ah, ah, deixa eu pesquisar aqui, dar umas olhadas aqui na empresa. Tá tudo certo aqui com a empresa. Deixa eu ver, dar uma olhadinha aqui nas notícias agora, diárias. Deixa eu ver aqui. O quê? Como assim? O que é isso? Hã? Tá perdido? Sequestro? Minha namorada foi sequestrada. Sequestraram a Emily. Não é possível. Rodolfo, você tá me ouvindo, Rodolfo? Meu Deus, isso deve ser um pesadelo. Eu não sei se eu... Eu vou ter que ligar pra ela, mas eu tenho que pedir conselho pro Rodolfo. Sim, meu Deus do céu. Rodolfo, o que houve? Eu tô lendo aqui na internet que a minha namorada, a Emily, ela foi sequestrada. Como assim? Mandaram um e-mail pro senhor? Mandaram um e-mail dizendo que ela foi sequestrada. Eu tava olhando as notícias e apareceu um e-mail novo que ela foi sequestrada. Eu não acredito. O senhor... Tenha calma, menino Enzo. Vamos resolver essa situação. O que eu faço? Eu acho que eu devo ligar pra ela ou é melhor ainda não? Acho que não. Acho que os sequestradores estão esperando isso. Eu tô desesperado, Rodolfo. O que a gente vai fazer, Rodolfo? Tenha calma. Tinha alguma instrução, menino Enzo? Ou eu devo primeiro ligar para a polícia? Polícia? Sim. Não, não, Rodolfo. Por favor, não liga pra polícia. Eu tenho aqui, ó, um detetive muito amigo meu. Não, não, não. Nada. Não envolve detetive. Vamos esperar o sequestrador fazer outro pedido. Porque deve ser dinheiro. Não é possível. Com certeza. O senhor é muito rico. Deve ter encontrado uma maneira de te atingir. Rodolfo, eu dou o dinheiro que for, Rodolfo, pra ter minha amada de volta, Rodolfo. É, menino Enzo, vamos ter calma. Rodolfo, eu já sei. Você não fez aquele curso de espião secreto 007? Sim. Então, você pode tentar rastrear e localizar. O que você acha? Preciso de mais informações. Reage, menino Enzo. Eu vou reagir. Olha só. Eu vou sair. Eu vou lá na casa dela. Vou buscar umas pistas novas. Enquanto isso, a gente faz contato, tá bom? É isso mesmo, menino Enzo. Lembrei das câmeras que o senhor mandou instalar lá na casa. Sim, bem lembrado. Tomara que esteja funcionando, né? Tomara que não tenha sido desativada. A menina Emily é tão simples. Vá lá, eu aguardo notícias do senhor. Tá bom, Rodolfo. Vamos conseguir. Que o meu patrão fique calmo e tranquilo e nós vamos resolver. Coitada da menina Emily. Ela não merece. Ai, meu Deus. Agora é torcer pra que eu encontre alguma pista. Deixa eu ver aqui dentro. Eu devo ter que encontrar, devo conseguir encontrar algumas provas. Alguma pista que me leve ao paradeiro dela. Será que o cara deixou algum papel, o sequestrador, algum papel, alguma anotação? Qualquer coisa. Alguma pegada. Será que esqueceu alguma roupa, um telefone, alguma coisa? Aqui não tem nada. Nada aqui também. Nada aqui. Nossa, tô revirando tudo e não vejo nada. Ah, aqui está. Talvez essa câmera de entrada, se ela estiver funcionando, vai dar... Tá, ela tá funcionando. Ela tá com a gravação. Eu conheço aquele cara. Vou ter que ligar pro Rodolfo. Rodolfo, olha só. Esse cara, eu acho que era um antigo funcionário da nossa empresa. Sim, mande os arquivos todos para mim por e-mail, senhor. Estou aguardando. Recebeu aí, Rodolfo? Vê se tu recebeu. Estou acessando aqui agora, menino Enzo. Sim, já tem entrada aqui. Deixa que eu vou fazer um scanner do rosto dele e vou procurar a localização do telefone. Tenha cotado. Rodolfo, eu acredito que seja aquele tal de Robert Betão que chamavam, né? Trabalhava na fábrica. Sim, ele era um ladrão, senhor. Mas tenta ver aí pelo teste porque ele tá muito cabeludo e barbudo aqui nas câmeras. Me dê alguns minutos. Me dê alguns minutos. Tá bom, Rodolfo. Olha só, eu vou tentar vasculhar mais algumas coisas aqui. Enquanto isso, você tenta achar mais coisas aí, mais dados aí, tá bom? Isso, eu não vi nada na placa de carro. Ele deve ter parado longe nas câmeras. Eu vou verificar, ver se eu encontro mais algumas câmeras aqui. Sim, senhor Enzo. Eu já estou levantando todos os meus arquivos que antigamente eu era detetive do seu pai. Deixa comigo. Isso não vai ficar assim. Essas câmeras que o senhor instalou foram muito boas. Por essa imagem, eu já estou acessando toda a rede integrada da casa. Isso não vai ficar assim. Já lhe retorno, senhor. Me dê apenas cinco minutos que eu consigo localizar todas as informações necessárias. Tá bom, Rodolfo. Tá bom. Eu confio em você. Continua nesse bom trabalho aí que você tá fazendo, tá, Rodolfo? Que por enquanto eu tô aqui dentro da casa dela, da minha querida e amada Emily. Ai, meu Deus, coitadinha. Agora ela deve estar sofrendo tanto na mão de um bandido, de um sequestrador. E eu tô aqui. Acho que a culpa é toda minha. Ainda lembro dos belos e velhos momentos com ela. A gente sentado aqui nesse sofá. Cadê ela agora? Cadê o meu amor? Ela está aqui junto comigo, do meu lado, pra assistir um belo filme. Ai, ai, que belos momentos. Olha só. Você nem prestou atenção no filme. Você estava só olhando pra mim. Ai, amor, é porque eu sou apaixonado por você e depois eu acabei cochilando, olhando pra você. Ai, foi bom que eu comi a pipoca toda. Ai, você comeu a pipoca toda e nem deixou pra mim. Com certeza. Você quer pipoca, amor? Eu faço mais pra você. Eu quero pipoca, mas primeiro eu quero mais beijinho. Ah, então é pipoca doce, sabor beijinho. Hum, que delícia, amor. Você é muito engraçado. Olha, agora eu já perdi o sono. A gente pode assistir um outro filme e comer mais pipoca, já que você comeu toda a pipoca, né? Ah, agora eu comi tudo, né? É, eu tava dormindo, você me falou. Tá bom, tá bom. Então tá, vou lá fazer a pipoca. Ai, que bons momentos, que bons momentos. E agora? Eu tenho que acabar com isso, eu tenho que localizar a minha namorada. Ai, amor, você tá com essa cara, você tá com ciúme. Claro, amor, olha só como é que você veio. Olha a roupa, eu tô cheio de ciúme, né? Mas você sabe que eu só tenho olhos pra você. Ai, amor, eu acho que esse short tá muito curto. Abaixa o shortinho, hein? Enzo, não faz essa cara, vai. Abaixa o shortinho, tá, amor? Amor, eu te amo. Eu não vou nunca olhar pra outra pessoa. Tá bom, é porque o shopping tá tão cheio, amor. As pessoas passando pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, eu fico meio... Vamos, vamos. Ciumento, né? Tá, mas parou essa crise. Tá bom. Ai, meu Deus, é tanta coisa, são tantas lembranças. Rodolfo, você conseguiu mais algum dado, por favor? Eu tô enlouquecendo aqui de tanto pensamento aqui dentro dessa casa. Quanto amor, ela tem que tá bem, por favor. Senhor Nelson, o Scania reconheceu aqui a pessoa, realmente é o Betão. E eu consegui fazer o levantamento do telefone dele e eu já tenho a localização. Estou enviando agora pro seu telefone. É certo, está ligado o telefone nesse momento. Rodolfo, muito bem pensado. Ok, olha só, mantém a polícia fora disso. Esse assunto é entre eu e esse tal Betão, tá? A gente, então, tem contas a acertar, né? Então tá, então vamos a isso. Eu já recebi aqui a localização, Rodolfo. Sim, sim, recebi. Tô indo pra lá, tô a caminho. Não se preocupe, Rodolfo. Pronto. Agora esse Betão vai vir. Enzo, Enzo, eu tô tonta. O que tá acontecendo comigo? Aí eu tô... Hã? Que lugar é esse? Onde é que eu tô? Ai, eu tô passando meio mal. Parece que eu fui envenenada, intoxicada. Alô, tem alguém aí? Por favor, me tire daqui, eu tô presa. Que lugar é esse? Socorro, Enzo, me ajuda. Eu não sei onde eu tô. Como é que eu vim parar aqui? Alô, alguém tá aí? Por favor, alguém me ajude. Alô? Olha essa gritaria aí. Olha essa gritaria aí. Ok, você? Eu sou o teu sequestrador. Eu fui sequestrada? Claro que foi, sua bela adormecida. Mas eu sou pobre. Você é pobre, mas teu namorado é bilionário, sua burra. Ah, não. É. Porque você fica fazendo essas maldades. Ah, sim. Porque eu preciso de dinheiro e tenho acertos de conta pra fazer com aquele... Tomara que ele nunca... Olha só, você fala baixo comigo, hein. Tá bom, senhor. Tenha calma, tenha calma. Tenha calma, tenha calma. Calma é dinheiro no meu bolso, valeu? Sim, senhor. Ah, não é assim, não. Ah, deve ser aqui. Peraí, deixa eu olhar aqui. Ela tá ali, eu tô ouvindo a voz dela. Baixa essa arma, senhor. Baixa essa arma. Eu tô ouvindo isso. Eu tenho que entrar, eu tenho que entrar em cena. Ele tá armado. Ai, meu Deus, que Deus me ajude, me proteja. Proteja minha namorada. Ai, meu Deus. É, o que foi aí, Zagé? Olá, com licença. Amor! Bilionário, você tá aqui, eu tô armado. Se tu quiser, eu vou te bater e... Ele tá armado, amor. Calma, calma. Vamos conversar, Betão. Eu só vim aqui pra libertar a minha namorada e te dar o dinheiro. Ah, eu quero muito dinheiro. Eu vou aí no teu carro. Sim, sim, pode vir aqui no carro, porque eu vou pegar aqui a mala de dinheiro. Se aproxima mais, Betão, tá? Ah, não espero que você faça nada, não, hein. Amor, cuidado, ele tá armado. É, eu tô armado mesmo, porque eu vou te... Eu também tô, amor, eu também tô. Toma isso. Pronto. Meu Deus. Amor, tá tudo bem aí? Tá, amor, tá. Ai, não acredito, você conseguiu acabar com ele? Sim, amor, eu tava com uma arma de choque aqui, eu consegui fazer com que ele desmaiasse. Agora a gente pode ir embora, que essa arma vai imobilizar ele por alguns minutos, algumas horas, e ele já vai voltar à vida, hein. Então temos que sair fora e vamos ligar agora pra polícia, amor. Ai, amor, eu fiquei tão preocupada que você veio aqui fora com ele. Amor, eu tava muito preocupado com você. Você tá bem, amor? Ele te machucou? Não, amor, eu não vi nada. Na verdade, eu acordei aqui. Ai, ainda bem que tá tudo certo agora. Ai, você é meu herói. Você é meu amor. Vem aqui no colo. Vamos sair fora. Vamos embora, amor. Vamos embora. Vamos deixar ele aí. Eu vou ligar pra ambulância pra pegar esse Betão aí também. O Rodolfo resolve tudo. Então, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixem um like e tchau. Like, galerinha, ou like, meus inscritos. Like, galerinha, ou like, meus inscritos. Oh, yeah. Valeu, gente. Like, 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 galera.